Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus Nós estamos em mais um quadro das lições bíblicas Você está no ADEC TV E hoje nós vamos estudar a lição de número 6 O avivamento no ministério de Pedro O nosso textual está no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículo 14 Está escrito assim Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze Levantou a voz e disse-lhes Farões judeus e todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras Verdade prática A vida de um crente pode ser comparada Entre o antes e o depois de um avivamento A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículos 14 a 24 Nessa lição nós vamos destacar três objetivos O primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro Antes da experiência de Pentecostes Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo No caráter do apóstolo Pedro E terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual Para a igreja dos dias atuais Mediante a experiência do batismo no Espírito Santo Comigo, professor Joás, nós estamos na sexta lição E nós estamos construindo De acordo aqui com a grade curricular Da nossa lição desse primeiro trimestre Estamos construindo um tema Trabalhando esse tema nessa construção Até chegarmos na lição de número 13 Aviva o Senhor a tua obra Até hoje, professor, já estudamos cinco lições E começamos lá na lição primeira A primeira lição, avivamento espiritual Depois no Antigo Testamento No Novo, no Ministério de Jesus Na vida da igreja E agora nós vamos falar na vida De um dos homens que foi Um dos pioneiros na igreja primitiva O apóstolo Pedro E a gente sabe aí o testemunho Que atos dos apóstolos E até mesmo o Evangelho Dá do apóstolo Pedro Lição muito boa, né? Muito, né? Tanto é que é uma lição central aqui E a gente não saiu de atos 2 ainda Desde a lição passada Nós falamos muito de atos 2 E agora a gente vai focar Nesse conjunto aqui do discurso de Pedro Todos estavam sem entender O que estava acontecendo E ele, por conta até do temperamento Mas agora cheio do Espírito Santo Ele toma a palavra E fala com muita eloquência O que estava acontecendo Esclarecendo a situação toda E ao final daquele discurso Ele ainda faz um chamado Um apelo ao arrependimento E isso gera uma conversão em massa Um número muito expressivo E assim, até assustador Em termos de evangelismo 3 mil pessoas Num evento só Se convertendo de forma genuína E como a gente sabe que é genuína O próprio texto diz Que aqueles 3 mil Se arrependeram Foram batizados E perseveravam E perseveraram Juntos ali com aquela igreja Que estava nascendo Daqui a pouco já são Não são mais 3 São 5 mil E assim, muito rápido Aquele crescimento E uma das ferramentas Que Deus usou Foi a vida do apóstolo Pedro Que foi de suma importância No avanço da igreja primitiva No seu papel evangelístico E tudo isso Por causa da obra do Espírito Santo Que a gente já tem falado aqui Desse avivamento Professor, a gente vê aqui A palavra-chave Dessa lição de hoje É ministério E esse ministério Nós falamos Na lição passada Na lição 5 Do ministério avivado de Jesus E agora nós estamos falando Desse mesmo ministério Agora da vida de um homem Chamado Pedro O apóstolo Pedro Um dos principais Na igreja primitiva E a gente pode até notar O Pedro antes do Pentecostes E o Pedro depois do Pentecostes Foi uma mudança radical Não foi? Certamente A gente vê Traços muito fortes Da personalidade de Pedro Registrados nos evangelhos E a gente percebe Impulsividade O mineiro fala Que diria que ele era muito Para frente Um bom mineiro tem essa expressão Para frente Paulo era para frente Ele tomava frente em situações Respondia sem saber O que estava falando Tomava palavra na discussão Pegando o bonde andando Como a gente costuma dizer Então ele tinha essa personalidade Impulsiva E isso é registrado E isso trouxe muitos problemas para ele Mas quando ele passa por esse evento Do Pentecostes E as narrativas que a gente tem Na escritura A partir daí Sobre Pedro A gente vê uma mudança muito radical Inclusive no temperamento dele E isso é muito interessante De observar Porque imagina Alguém em temperamento forte E é a reputação que essa pessoa tem No meio em que ele convive E depois Isso é mudado radicalmente E torna-se quase que o inverso daquilo Daquela impulsividade toda E aí a reputação vai mudando Conforme as pessoas vão observando E alguém que conheceu aquele antigo Pedro E agora está diante desse Que está cheio do Espírito Santo Pode até olhar assim Mas é o mesmo Pedro É o mesmo homem que eu conheci E isso graças ao mover do Espírito Uma pessoa vivada Ela está aberta a esse tipo de mudança Nesse nível Alguém cheio do Espírito Santo Vai produzir o fruto do Espírito Vai ter atitudes no seu dia a dia No seu caminhar Que vão demonstrar Que o Espírito Santo Está agindo ali na sua vida E produzindo mais vida E vida com abundância Vida com qualidade É o que a gente falou de Pedro Antes e depois Bom, vamos lá Nessa lição É um tema muito importante Nós estamos falando de um homem Que foi um marco também Na igreja primitiva E foi um homem muito usado Pelo Espírito Santo E a gente tem Histórias e mais histórias Registros e mais registros Nos atos dos apóstolos Outros discípulos Dando testemunho de Pedro O próprio Jesus Dando testemunho de Pedro E a gente assim Eu fico maravilhado Com tanta informação Que a gente tem No novo testamento Desse discípulo de Jesus Que é uma referência Para nós também Sem dúvida Introdução Nessa lição Veremos o protagonismo Do apóstolo Pedro Um dos mais destacados Discípulos de Jesus Cristo Em dois momentos De sua vida Primeiro Antes de ser batizado No Espírito Santo Apresentava-se como Um homem impulsivo Voluntarioso E espiritualmente débil Segundo Depois de Pentecostes Foi transformado Em um homem cheio De unção E revestido Do poder do alto Temos preciosos Ensinamentos Para extrair Dessa experiência Na vida do apóstolo Pedro Professor Nós já falamos Muita coisa aqui Dessa introdução Bem antes da gente ler Já comentamos Que Pedro Antes do batismo No Espírito Santo Era muito impossível Débil Era muito nervoso Em certa parte Ansioso Tinha um temperamento Muito forte Mas Jesus Trabalhou esse temperamento Do Espírito Santo Impulsionou ele Dentro desse temperamento E fez uma mudança Nesse comportamento De Pedro E aquele homem Muito impulsivo Essa impulsão De Pedro Dominada pelo Espírito Santo Gerou um resultado Muito positivo Para a obra de Deus O que eu quero falar É que Muitas vezes Alguém fala Eu converti Deus vai mudar O meu temperamento Temperamento é algo Que Deus não muda Ele trabalha isso Foi o que aconteceu Com Pedro Com Paulo Já o caráter Não O caráter Precisa ser mudado Precisa ser transformado E o Espírito Santo Ele tem O seu próprio temperamento Então Na medida Do temperamento De cada um A gente fala De o fruto Do Espírito Se a gente Fizer uma comparação Com uma Tangerina Por exemplo É um fruto Mas tem vários gomos Cada um De um pedaço De um jeito De um tamanho E assim Na vida Das pessoas Também Que recebem O Espírito Santo Se alguém É muito Impulsivo O domínio próprio A temperança Vai ser um gomo Maior Agora Alguém que Já não é tão Assim Tem um outro Tipo de temperamento Aí vai ser um gomo Um pouquinho menor Mas é o mesmo Temperamento do Espírito É o mesmo fruto Do Espírito Já que a gente Está falando De temperamento A gente pode fazer Essa analogia E no caso de Pedro Por que a gente Está dizendo Que era impulsivo Você lê Passagens como Mateus 17 Por exemplo Lá no Verso 25 Mateus registra Um cobrador De imposto Que cobrava Impostos Para Roma Ele Ele interroga Pedro Se Ele questiona Se Jesus Pagava Impostos Ah Mas é um mestre E é alguém Tão reconhecido Assim Ele paga imposto Para Roma E Pedro Não sabia Pedro Mas por conta Dessa impulsividade Própria Do seu temperamento Ele falou Sim Claro que sim Jesus paga imposto E aí Ele ficou apertado Ele correu Onde Jesus Estava Mateus registra Isso No capítulo 17 E Quando ele Chega na presença De Jesus Antes dele Falar qualquer coisa Jesus já se adianta Fala Fala Faz o seguinte Vai lá Pega um peixe Abre ele E você vai ver Que lá tem O pagamento Lá E você entrega Para ele Paga o meu E paga o seu Também Jesus proveu Para os dois Jesus conhecia Bem Pedro Sabia Que ele estaria Em apuros Por conta Dessa impulsividade Para que ele respondeu Se ele não sabia A resposta Mas aí Jesus Resolve a situação Para ele Paga O dele E o de Pedro Também Então Essa Impulsividade Às vezes Causou problema Para ele É o que a gente vai ver Agora Daqui a pouco No ponto 1 Pedro antes Do Pentecoste Antes de receber Esse revestimento Do Espírito Santo Ele Ele entrou em apuros Muitas vezes Por conta Desse temperamento Pedro antes Do Pentecoste Nós vamos falar aqui Momentos antes Do Pentecoste Outra coisa Professor A gente vê Se muitos discípulos De Jesus E Parece que ninguém Nunca fez essa pergunta A gente não vê Esse relato Também na Bíblia Mas A média de idade Dos discípulos Tudo indica Que eles não eram Velhos Não tinham Idade avançada Vamos melhorar Isso aqui Não é velho Não tinham idade avançada Eles tinham Idade um pouco menor Até mesmo Pelo fato De serem aprendiz Jesus chamou Os discípulos Para ensiná-los Mas a Bíblia Não fala a idade deles Talvez se tivesse Que colocar uma média Seria Algo entre 20 anos No máximo Uma média Entre os 12 Certamente Não passaria disso Eram jovens Eram moços E a gente tem Ferramentas De crítica Do texto Que dá condições Para a gente dizer isso É Paulo E até algumas datas Sim É um levantamento Importante Porque Paulo Por exemplo Quando ele era jovem Ele presenciou Saulo Ele presenciou A morte de Estevão Está em Atos Está em Atos 7 Atos 7 Ele presenciou A Bíblia até cita E eles depositaram As suas roupas E as suas túnicas Aos pés Algo que é produzido Com o tempo Forjado pelo tempo E isso não quer dizer Que alguém muito velho É muito sábio Mas deveria ser assim A natureza deveria seguir Esse curso Você vai envelhecendo E vai adquirindo mais conhecimento Da vida E vai se tornando mais sábio Você não age mais Como agia na juventude Você não reage mais As situações da vida Como reagia antes Por conta da sabedoria de vida Do conhecimento que você já tem Naturalmente deveria ser assim Toda pessoa Com um pouco mais de idade Deveria ser olhada Como alguém Com mais sabedoria Na nossa cultura Isso não é muito assim Mas em culturas orientais Como os povos bíblicos Em culturas assim É assim que os velhos são vistos Como pessoas muito sábias Capazes de aconselhar Com experiências Que podem agregar Na vida de quem estiver ouvindo Pedro, antes do Pentecoste Nós vamos trabalhar em duas fases aqui Primeiro as duas atitudes de Pedro E depois Pedro nega Jesus três vezes Certo dia Jesus perguntou aos discípulos A respeito de como as pessoas O identificavam As respostas foram diversas Uns entendiam que Jesus era João Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou um dos profetas A partir dessa resposta Jesus indagou-lhes A respeito da opinião deles Acerca de sua identidade Tomando a palavra Pedro respondeu prontamente Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Que tu revelou Mas meu Pai que está nos céus Logo após esse episódio Pedro recebe uma reprimenda de Jesus Nosso Senhor havia dito Que ele iria para Jerusalém E padeceria na mão dos religiosos Mas ressuscitaria o terceiro dia Em seguida O mesmo Pedro retrucou Senhor tenho compaixão de ti De modo nenhum isso acontecerá De pronto Jesus o repreendeu Para trás de mim Satanás Que me serve de escândalo Porque não compreendes as coisas Que são de Deus Mas só as que são dos homens Isso está em Mateus 16 No mesmo episódio Que Pedro responde que Jesus é o Cristo Ele dá uma vacilada E fala com Jesus Não Jesus não faz isso Isso não vai acontecer Quando Jesus falou que ia para Jerusalém Muita gente critica Pedro Professor Eu já vi muitas críticas Falando de Pedro Jonas Já vi muitas críticas Mas Pedro teve a coragem Que muitos de nós Não temos hoje Conhecendo a história de Pedro Coragem eu não sei Se é só isso Eu acho que é coragem Com mais um pouco De outras coisas Intrepidez também E um pouco dessa impulsividade Que a gente está falando aí Isso fazia parte Da natureza de Pedro E você vê no mesmo episódio Essa impulsividade Trazendo benefícios para ele E instantes depois Trazendo problemas Complicações E assim Jesus é o homem mais sábio Que já existiu Que existe Lembrando que ele é homem ainda E assim Na sua sabedoria Ele elogiou a atitude de Pedro Quando foi elogiável Porque o que ele estava dizendo Mesmo de forma impulsiva Condizia com o que a escritura falava Sobre Jesus Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Pedro não podia dizer Algo mais bíblico Mais profético Do que isso Ele estava dizendo A verdade Que está contida Nas escrituras Desde antes dele E aí Ele fez isso por quê? Por causa dessa impulsividade Ele tem que ser O primeiro a falar sempre Ele tem que ser O primeiro a fazer A realizar sempre Então Essa coisa de Tem que ser eu Isso Às vezes Dá muito certo Nesse caso Deu muito certo Ganhou elogios de Jesus Deve ter ficado Todo orgulhoso Um elogio desse Disseste bem Foi o Espírito de Deus Que te revelou Não foi homem nenhum E tal Porque isso Condizia com A realidade profética Das escrituras O mesmo Espírito Que inspirou os profetas Sobre o Messias Sobre o Cristo O Cristo O Filho do Deus Vivo Havia revelado Isso a Pedro E ele mereceu Esse elogio Ainda que tenha falado De forma impulsiva Mas essa mesma Impulsividade Levou ele a dizer O que ele disse Em seguida Quando Jesus Citando as escrituras Zacarias capítulo 13 Verso 7 Jesus não estava falando Algo de forma Retórica Usando Usando a palavra Só para Para parecer Alguma coisa Para demonstrar Alguma coisa Para aqueles Ouvintes Mas ele estava Citando profecia Ele estava citando Zacarias E aí Quando Pedro Toma a palavra Ele tem que ser Ele o primeiro Ele toma a palavra De novo Não contente Com aquele elogio Que ele acabou De receber Ele quer mais Ele quer Estar na frente Mais e mais E aí Ele vai e fala De novo Na frente De todo mundo Atropelando tudo Não Senhor Não faz isso Não Quando ele faz isso Ele está fazendo o que? Ele está se opondo A escritura Isso é muito maior Do que ele Quem se opõe A escritura Vai ter sempre Essa dureza De repreensão Essa repreensão Severa Do próprio Senhor Jesus Qualquer um Que se opõe A escritura As escrituras São a verdade De Deus É a vida De Deus É a verdade De Deus Não há avivamento Sem escritura Então por que Ele foi repreendido Tão duramente? Porque não era a hora De falar Não precisava falar O que ele falou E o que ele falou Era antibíblico E a gente sempre Brinca aqui Com a pedrada Que os lobos merecem Por que? Porque são antibíblicos Todo herege É antibíblico Todo lobo Que só quer se aproveitar Das ovelhas Ele não vai ler Bíblia Não vai elogiar a Bíblia Vai dizer que não gosta De ler Que não gosta De estudar as escrituras Não gosta Pra que esse negócio De ficar duas horas Estudo bíblico Escola dominical Pra eu já sei Pessoas que São aversas À escritura São dignas Da mesma repreensão Que Pedro Que Pedro teve Porque É a escritura Que vai trazer vida Se você se opõe À escritura Você se opõe À vida Se você se opõe À vida Você está esperando o que? Tem que ser algo Desse tipo aí mesmo Pra ver se o cara Acorda Verdade É uma repreensão dura Ela provoca isso aí Pedro assustou Pedro assustou Um outro episódio Que professor Pra gente fechar Esse primeiro bloco aqui Que o nosso tempo Já está esgotado aqui Pedro nega Jesus Três vezes Primeira vez Ele negou Diante de uma criada Depois diante De uma outra criada Que disse que O vira com ele Vira com Jesus E a terceira vez Ele negou a Cristo Diante de várias pessoas Ele ainda preguejou E jurou Que não conhecia O Senhor Jesus Em Mateus 26 E vê isso No versículo 71 A 75 Antes do Pentecoste Pedro teve A audácia De se opor À escritura De falar besteira De forma precipitada E depois Ainda Assim Experimentou Essa Amarga Essa amarga Noite Em que ele negou Jesus O impulsivo Às vezes Às vezes não Sempre Quase sempre Pelo menos Ele não Pesa Não mede As consequências Do que ele fala Do que ele faz E assim Eu desconfio Que Pedro Não Por conta Dessa natureza Impulsiva Ele não media As consequências Do que falava Do que Do que fazia E por isso Que a gente Olhando de fora A gente consegue Enxergar Desprezo Às escrituras Jesus cita Zacarias E ele despreza A citação Que Jesus faz Desprezo Às escrituras Mas ele Certamente Naquela Impulsividade Que é própria dele Ele não tinha Nem noção De que estava Fazendo isso Desprezando Às escrituras E aqui Quando ele Nega Três vezes Desprezo Às Uma amizade Preciosa Rica Quando Jesus Vai Eu vou Mostrar Para os Mais chegados Vou dar Para eles Um gostinho Do que vai ser Daqui a pouco Eu vou passar Por muita Tristeza E por muita Angústia Daqui a pouco Mas depois Eu vou estar Num corpo Glorificado Eu vou receber Glória de novo O trono Vai voltar E aquela glória Que eu deixei lá Eu vou Eu vou pegar De volta Então vou mostrar Para eles Um pouquinho Os que são Mais chegados Primeiro Pedro Tiago João Vem cá Pedro estava lá Pedro era Amigo Mas assim Não é amigo Amigão Pedro era Chegado E aí Eu vi você Entre eles Ele Não E aí Começa Praguejar Olha só Praguejar E a negar Que jamais Conheceu Aquele Jesus Ali Então Ele estava Desprezando Uma amizade Olha só Por conta Desse instinto Dessa Natureza Impulsiva Ele talvez Não tinha Nem noção Disso Olha Olha o tamanho Da preciosidade Da amizade Que eu estou Desprezando Negando Que com isso A gente olha De fora E vê Esse desprezo Mas talvez Ele não tinha Essa noção Na hora Que estava Fazendo E é por isso Que ele precisa Ser cheio Do Espírito Santo Receber aquele Revestimento Lá em Atos 2 Pra ele Aprender a medir As consequências Do que fala Do que faz E parece que Foi isso que aconteceu Depois do Pentecoste Nós vamos ver No próximo bloco Exatamente isso Como o Espírito Santo Mudou E guiou a vida De Pedro Depois dessa experiência Do batismo No Espírito Santo Pedro foi outro homem A gente vai ver Isso daqui a pouquinho Nós vamos para um breve Intervalo Voltamos já já Com a segunda parte Com o segundo bloco Dessa lição maravilhosa Voltamos já já Seja bem vindo Ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está Completo Pra você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá Fazer seu pedido De oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleia De Deus Caratinga Ponto Org Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Olá queridos Estamos de volta Com o seu ADEC TV Hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Estamos falando da lição De número 6 O avivamento do ministério De Pedro Professor nós encerramos O primeiro bloco Falando Pedro antes do Pentecostes Agora nós vamos dar Uma palinha Dentro da nossa lição O Pedro Depois do Pentecostes Após o Pentecostes São três tópicos Aqui nesse segundo capítulo Para a gente ganhar tempo Eu vou citá-los E a gente comenta O primeiro tópico Pedro batizado No Espírito Santo Depois Pedro e a cura De um coxo E Pedro avivado Em outras ocasiões Bom Pedro batizado No Espírito Santo Aqui nós estamos Remetendo A Atos capítulo 2 Pedro é batizado Com o Espírito Santo Em Atos 2 Ele mais Aproximadamente 120 irmãos Que estavam ali no cenário Logo após Esse batismo Com o Espírito Santo Pedro faz aquela pregação Fantástica Usando o capítulo 2 De Joel Falando e rebatendo Algumas críticas ali Mas cheio do Espírito Santo Agora Pedro É um corajoso Um impulsivo corajoso E cheio do Espírito Santo Quase 3 mil almas Aceitam Jesus Pouco tempo depois Esse número já era 5 mil A Atos fala isso E no capítulo Isso é o capítulo 2 No capítulo 3 Pedro e João Descendo para a oração A hora 9 Tinha um coxo Há muito tempo ali Pedro olhou para ele E falou E esse coxo pediu uma esmola A Pedro e João Pedro olhou Olha não tem prata Não tem ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou Pegou na mão dele Levanta e anda Ele levantou E depois Esse Pedro avivado Em outras ocasiões Aí a gente vê Atos 4 Que ele foi preso Mas a igreja Estava em continuação Capítulo 5 Aquele episódio De Ananisa e Safira E aconteceu Que os dois morreram Por mentir ao Espírito Santo No capítulo 6 Ele é orientado A separação dos diáculos O Espírito Santo Revelou a ele E a João No capítulo 7 Acontece O martírio de Estevão Mas no capítulo 8 O evangelho Chega a A Cesareia mesmo Capítulo 9 A conversão de Paulo E no capítulo 10 Chega na casa de Cornélio E a gente vê Pedro ali Muito resistente A um chamado de Deus A uma ação do Espírito Santo Então nós vemos aí Um Pedro diferente Dos evangelhos Mas você não vê mais Aquela impulsividade Você vê até Essa resistência Que o senhor está citando aí Quando ele foi confrontado Pelo Espírito Que mostrou para ele Uma visão Ele imediatamente Ele cedeu Aquela posição mais Rigorosa que ele tinha Aquela ortodoxia Que fazia parte Do judaísmo Que era a sua raiz Era a sua religião De raiz Então o Pedro Que a gente vê Depois desse evento É outro Pedro É um homem Completamente transformado No seu caráter Na sua reputação Que está mudando Por causa Da obra do Espírito Então é outro homem Qualquer um que olha Pode dizer que é outro Pedro Essas características Professor Com certeza mudaram Na vida de Pedro A partir do batismo No Espírito Santo É bom a gente falar um pouquinho Nós já tivemos um trimestre Totalmente voltado Para o Espírito Santo Ano passado Os dois primeiros trimestres Do ano passado Falou assim Muito, muito, muito Sobre o Espírito Santo E nós já citamos Muita coisa aqui Do batismo com o Espírito Santo É uma imersão É um revestimento Na lição passada mesmo Eu lembro que você falou isso É um revestimento Para impulsionar A pregação do Evangelho Pedro recebeu Esse revestimento E a partir daí A vida dele foi outra Isso acontece Com todo crente Que recebe Esse revestimento Do Espírito Alguma coisa Tem que mudar Você pode Você pode conviver Com pessoas Que você olha assim E poxa vida Mas Eu vi lá na igreja De um jeito E aqui está Agindo assim Você tem direito De desconfiar Se essa pessoa Realmente Está cheia Do Espírito Santo Ou não E isso é legítimo Olhando para o texto bíblico A escritura Nos dá base para isso Não nos dá base Para julgar ninguém Mas para desconfiar Porque acontece em nossos cultos Cultos pentecostais Principalmente Em cultos carismáticos Talvez nem tanto Mas em cultos pentecostais Neopentecostais Mais ainda A pessoa Sair do seu lugar E sair colocando a mão Na cabeça das pessoas E transparecendo Estar Num êxtase espiritual E aí Quando você vê Aquela mesma pessoa Num outro ambiente Que não de culto Entre aspas Culto Porque culto Na verdade É serviço E se você É ministro do evangelho Você está 24 horas Num culto Mas você vê Pessoas assim Em outras situações No trabalho Na padaria Em casa Na escola Você vê que é Outro tipo De procedimento A pessoa Demonstra Sentimentos ruins Tem palavras ruins Para as outras pessoas Fere as outras pessoas Como é que ali Naquele ambiente Propõe edificar Outras pessoas E em outros ambientes A proposta é outra É ferir Menosprezar Diminuir Machucar Essa pessoa Sem sombra de dúvidas Não tem o Espírito Santo A gente Olhando para o que a escritura Diz A respeito da obra do Espírito A gente pode dizer isso Com muita segurança É alguém que não Está cheio do Espírito Santo Pode ter vivido algo Alguma experiência espiritual Com Deus Há algum tempo atrás Mas se age dessa maneira A gente pode dizer Com muita certeza Olha para o que a gente Está falando aqui De Pedro Alguém que antes Despreza a escritura Na boca do próprio Senhor Jesus Que é o verbo encarnado Demonstra desprezo Pela escritura Despreza a vigilância Na oração Não puderam vigiar comigo Numa horinha Despreza a vigilância Despreza a oração Alguém que despreza Uma amizade Com o criador do mundo Então Depois do Espírito Santo Depois do preenchimento Do Espírito Depois de receber O dom de Deus Isso tudo faz parte Do passado A pessoa não age mais Desse jeito Pedro não age mais assim Pedro agora Valoriza a escritura O que vocês estão vendo Joel falou E esse salmo aqui também Você vê Ele valoriza a escritura Depois do pentecoste Ele valoriza amizades Não despreza mais Ele valoriza a oração Olha o que Pedro escreveu Sobre a oração Que ele falou sobre a oração Ele valoriza a reputação É outro Pedro Você vê no capítulo 3 Da primeira carta dele Capítulo 2, verso 12 A partir do verso 12 Ele faz Um discurso Que diz que Uma pessoa Depois de preenchida Pelo Espírito Uma pessoa cheia do Espírito Vive de uma maneira Que Mesmo que alguém Investigasse sua vida inteira Não seria capaz De Acusá-la de nada A pessoa pode investigar A pessoa pode investigar sua vida inteirinha Que não tem nada para dizer contra você Porque você foi cheio do Espírito Santo Ele fala de uma vida assim É o mesmo Pedro O que mudou? A experiência do pentecoste Lá em Atos 2 É E nós já falamos na lição passada Também num tópico Que Esses dons Continuam em plena atividade Isso não parou Não Isso não cessou Continua Professor O nosso tempo está Quase mandando a gente parar ali Mas a gente vai Também dar uma Uma compactada Aqui nesse capítulo 3 Terceiro A igreja de hoje O avivamento de pentecostes Nós temos aqui Dois Três subtópicos aqui A igreja atual E o pentecostes Nós já falamos aqui Que os dons espirituais Estão Eu gostei muito De uma frase Que você usou Na lição passada Esse Agir do Espírito Essa profecia É para vocês Para os vossos filhos E para a posteridade Ou seja Para todos Essa promessa Não foi para aquele grupo Essa promessa É para todos O ponto 2 aqui Tempos de multiplicação Da iniquidade Isso é terrível E a igreja Será arrebatada Professor Esse Esse tópico aqui É um tópico Que nós precisaríamos De muito tempo Para discorrer nisso Esses três pontos aqui É sobre o que a gente Está vivendo hoje Né É A profecia bíblica Diz que nos Nos últimos tempos Né O amor de muitos Se esfriaria Por causa Do aumento Da iniquidade É o que nós Estamos vendo Hoje Né Nós estamos Vendo violência Por toda parte Né Filhos se levantando Contra os pais Pais matando Filhos Né E assim Do nada Né A troco de nada É Violência E mais violência E A gente não Não vê mais Compaixão Nem Nem Dos que se dizem Cristãos Né Compaixão pelos perdidos Né Pelos que estão Entregues às trevas Estão Morrendo na escuridão Das trevas Né O amor de muitos Se esfriando E a iniquidade Se multiplicando Cada vez mais Jesus Falou em Lucas 18 Está citado aqui Verso 8 Porventura Quando vier o filho do homem Achará fé na terra Porque os dias São assim Né Então A fé verdadeira Está escassa Como que a gente está falando De um avivamento Numa época dessa Né Porque O mesmo Senhor Falou Né Ele previu Esse sinal positivo Que A despeito disso Né Da fé Ficando cada vez Mais escassa E a iniquidade Se multiplicando Cada vez mais A despeito disso Pelo mover do Espírito Ainda nesse tempo Nos últimos dias Haveria um avanço Extraordinário Do Evangelho Porque Deus sempre Teve os seus Né E aí com um Ele pode fazer Muita coisa Com um Disposto a A seguir as ordens Do mestre Ele pode Mudar uma nação Inteira Né E a gente já viu Isso acontecer A gente pode falar De histórias De avivamentos O Senhor tem falado Isso aqui Desde a primeira lição Né Onde Deus usou Um homem Para mudar Uma nação Inteira Para avivar Uma nação Inteira E ele ainda Faz isso Né Nós estamos Nos últimos dias E apesar E apesar de De a fé Estar escassa E a iniquidade Estar se multiplicando Ainda há pessoas Sinceras E é preciso haver Essas divisões Para que os sinceros Sejam manifestos Para que todos olhem E vejam Os sinceros Agindo Pelo poder do Espírito Então Esse é o marco O que a gente está vendo Em volta É o marco Profético Da iminência Do arrebatamento Da igreja Apesar De Muitos cristãos Até hoje Estão na moda Contrariar As escrituras E usando Às vezes A própria Bíblia Mas Jesus vai Arrebatar A sua igreja Ele vai vir Para Para levar A sua igreja Para Para mais perto Dele Leia João 14 O discurso Do próprio Senhor Jesus Por que Ele ia fazer isso Ele diz Que há muitas Moradas Lá Para onde Ele está indo E os seus amigos Ele quer perto Então ele vai Preparar Essas moradas Para que os seus amigos Estejam perto dele Você lê Mateus 24 Verso 21 Ele diz Por que Ele vai Arrebatar A sua igreja Ele quer Livrar A sua igreja Da grande Tribulação O seu povo Vai passar Por tribulação Sim Verdade Nós temos passado Mas haverá Um tempo De uma tribulação Nunca vista Antes Uma grande Tribulação Desse tempo A igreja Do Senhor Vai ser livre Ele vai Livrar Ele prometeu Isso O apóstolo Fala em 1ª Tessalonicenses No capítulo 1 A partir do verso 9 Que a igreja Vai ser arrebatada Para que o Senhor Nos livre Da ira futura Ele fala De uma ira futura E o Senhor Vai arrebatar A sua igreja Para livrar A sua igreja Dessa ira futura E se Se tiver Alguém Ainda Que duvida É só Ler os textos Além desses Que a gente citou Eu anotei Alguns aqui 1ª Tessalonicenses 4 A partir do verso 14 1ª Tessalonicenses 5 A partir do verso 9 1ª Coríntios 15 A partir do 51 E muitas outras Passagens Muita coisa No próprio evangelho Discursos do próprio Senhor Jesus Evidenciando esse fato A igreja Vai ser arrebatada E pelo que a gente Está vendo em volta aí Não falta muito tempo não Está muito próximo Nós encerramos Essa aula de hoje Professor Falando o seguinte Que a sinopse Do capítulo 3º Aqui É um subsídio teológico Da nossa lição também Diz o seguinte O avivamento espiritual É uma necessidade Imediata da igreja Que aguarda Esperançosa Pelo grande dia Do arrebatamento Então esse revestimento Do Espírito Santo Esse impulsionamento Para fazer a obra de Deus Nós precisamos Com muita urgência Porque realmente O dia do Senhor Está muito perto Muito perto Maranata Maranata Obrigado professor Mais uma vez Nós encerramos aqui O comentário Dessa lição bíblica Te agradecemos Pela companhia E se Deus nos permitir Voltaremos na próxima semana Com mais um comentário Da nossa lição bíblica Deus te abençoe E até lá Amém 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 T fireplace